Vamos simbora. Como quem já não quer mais chegar, como quem se acostumou no canto das águas, como quem já não quer mais voltar. Dos olhos da morena bonita, oi aguenta que tô chegando já, na roda canta você, ouve asabumbar, me levar que eu quero ver meu pai. Me leva, me leva, me leva, me leva. Me leva, 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 me leva. A barca segue seu como moleta, como quem já não quer mais chegar, como quem se acostumou no canto das águas, como quem já não quer mais voltar. Os olhos da morena bonita Oi, aguenta que tô chegando já Na roda canta com você, ouve as agumas Leva que eu quero ver meu pai O 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 que eu quero ver meu pai Então vamos, vamos. Leva que eu quero ver meu pai O que eu quero ver meu pai O caminho cortado a ser o caminho das águas Leva que eu quero ver meu pai O que eu quero ver meu pai O que eu quero ver meu pai O que eu quero ver meu pai Obrigada.